Como esta história da quarentena, história não, realidade, ia para poder sobreviver a este tempo todo sem poder sair de casa, sem poder estar com os amigos, sem poder divertir, sem poder viver. Pronto, então durante este mês decidi fazer umas compras. Claro, eu não comprei isto uma vez, fui comprar um tipo ao longo do mês, mas também foi o meu papá que me ajudou a comprar isto tudo, porque eu faço fãs amanhã. Obrigado papá. Os produtos mais interessantes vão ficar sempre para o fim, portanto vejam o vídeo até o fim. Então, eu vou organizar isto por sítios onde eu comprei as minhas coisas, que é o Ponto das Artes, uma coisa da Auchan, o Continente, Lidl e Staples, acho que são estes os sítios. Portanto, eu vou começar pela Auchan, porque é só uma coisa. Eu comprei isto aqui, que é um rolo de tinta, não é? Dá para perceber, é só que aqui chichinho, em miniatura, para as telas maiores quando a pintar, por exemplo, para pintar os fundos e assim, para deixar uma cor mais uniforme e também para ser mais rápido. E acho que também para fazer massagens à cara. Passando para o continente, cartelinas! Tem bastantes cartelinas, acho que são nove. Quatro brancas, duas cinzentas assim mais amareladas, duas cinzentas assim mais azuladas e uma preta. Eu comprei as cartelinas primeiro porque uma branca eu vou precisar para fazer um trabalho da oficina, depois tenho assim uns trabalhos em mente para fazer aqui para o canal, portanto, fiquem atentos. Agora passando para a Staples, pode ser. Na Staples eu comprei quatro lápis de grafite. Comprei o 8B, o 7B, o 5B e o 5H. Comprei este kit em que eu comprei por causa da mina de carvão, que está aqui dentro da lapiseira, para fazer os pontos mais escuros dos meus trabalhos, por exemplo, os trabalhos de grafite e assim. E depois no resto do kit só traz mina de grafite, pedra negra, sépia, sanguínea, branco e sépia escuro. E comprei também na Staples um bloco A3 de folhas de aguarela, em que a folha é bastante grossa, então eu gosto de fazer meus trabalhos nela. E é uma folha de trezentas gramagem. Agora vamos passar para o Lidl. O Lidl! A minha paixão! O Lidl! Onde eu comprei marcadores de aguarela, que eu não gosto de aguarela, mas marcadores de aguarela já é outra história. Eu adoro marcadores de aguarela. Quer dizer, marcadores de aguarela não, marcadores aguareláveis. Não sei se perceberam. Eu adoro, adoro o trabalho como fica no final, adoro as cores, adoro a maneira como se mistura, não sei, eu adoro. E os marcadores lá do Lidl são baratíssimos. Para o preço que eles têm, na minha opinião, têm uma qualidade bastante boa. Agora, do Lidl, comprei... Sara, o que é isto? Isto aqui é um cortador de papel, que eu via lá nos vídeos de crafts e assim. Lá as meninas a usarem alguma coisa destas e era um sonho que eu tinha de criança ter um destes, mas eu nunca havia vendido. Sim, eu fui ao Lidl, mas foi para comprar fruta. Não, mas julguem que sou eu que faço as compras da casa. Ok? Obrigada. Ele tem vários cortadores diferentes. Isto aqui joga. Isto aqui gira e ele então tem várias formas de cortar diferente. Tem picotado, tem só o corte normal, tem vários cortes em zigzag. Praticamente todos os outros são cortes em zigzag, só que zigzags diferentes. Depois tem um que eu acho bastante interessante, que ele não corta, mas faz tipo a dobra e é muito mais fácil. É só chegar lá e dobrar. E depois ela traz as coisas do lado para ficar 90 graus certinhas, a folha, para vocês nunca estarem errado. E depois também ela toda é uma régua, tem uma régua aqui, isto tudo é uma régua, 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 régua. Portanto, vocês se fazem o corte errado, bom a médica. Agora vou passar para o ponto das artes que é o resto todo do material que falta. Adoro o marcador da aguarela, não é? E eu sempre usei destes aqui do Lidl, sempre usei estes do Lidl. E eu como estava naquela de, olha, eu afinal até posso vir a ser uma artista, vou gastar um bocadinho mais dinheiro. São os Pen Brush da Ecoline. Comprei uma borracha pão e ela serve assim mais para levantar carvão e assim, e para fazer pormenores mais precisos. Depois comprei duas borrachas normais. Comprei esta borracha que é uma lapiseira. Depois comprei uma borracha elétrica. E esta borracha vai me dar muito jeito para os meus trabalhos realistas de grafite e assim. Porque ela afiada, ela dá para fazer uns pontos de luz muito precisos e sempre bastante importante para o realismo final. Comprei canetas de ponta fina, a quita aqui. E traz um 02, um 04, um 08, um 03 e um brush. Um 03 é assim com uma ponta assim mais quadradinha, mais grossinha. E o brush é a ponta de pincel normal. Depois comprei mais quatro grossuras diferentes, que é o 003, 005, o 03 e 01. Depois de canetas também comprei estas canetas brancas aqui, que tem, traz três grossuras diferentes, o 01, o 05 e o 08. Comprei esta caneta, que é uma caneta de pincel. Só que assim com o biquinho mais pequeno, assim a ponta dura e dá para lettering, mas eu vou usar mais até para contornos de desenho e assim. Eu já nem sei o que é que eu já mostrei no vídeo e o que eu não mostrei. Comprei pincéis, bastantes pincéis, finalmente. Todos os pincéis que eu usei até hoje eram pincéis daqueles baratuchos dos chineses. Também comprei quatro kits deste aqui, só que estão mais diferentes. Eu já estou a utilizá-los numa pintura que vai ser o próximo vídeo do canal, portanto estejam atentos, eu estou a fazer uma pintura. O X é o maior, o S é o mais pequeno. Comprei este kit, que é um kit de pincéis mais diferentes. Mas depois traz estes aqui, tenho este aqui com esta forma que eu acho bastante interessante e que eu acho que vai dar o jeito para ser... quase entenderam. Tenho este aqui, que é assim... parece até um pincel de iluminador de maquiagem, não é? Mas não é. Tenho este aqui, que é... eu adoro este. Ele parece um garfo, mas ele vai dar muito jeito para fazer mais pormenores. E este aqui, que é um pincel bastante fininho e por ele ser mais comprido até às vezes dá muito mais jeito para controlá-lo. Então, é o que eu comprei. Eu comprei tintas acrílicas, comprei estas duas que são as duas obrigatórias para o exame de desenho, que é o castanho Van Dyck e o amarelo de Nápoles. Estes aqui são da Winsser Newton. Não sei se é assim se diz, mas passa a ser. Depois comprei estas tintas acrílicas aqui, que são 12 cores. São assim umas tintas mais baratas, que eu comprei só para ter mais cores depois para o exame. Porque eu, a ser sincera, não gosto muito de tinta acrílica, é só mais a rapariga da tinta Oli. Depois tenho este marcador, ele é tipo uma cola, um impermeável, o que vocês quiserem chamar. Em que vocês riscam na folha, ele seca, quase que fica transparente. E depois ao passar tinta de aguarela ou aqueles marcadores que eu mostrei, não é, acorroláveis, não deixa pintar naquele sítio preciso. Então, eu comprei este kit da marca Van Gogh. É um kit de aguarela de 24 cores. Eita, traz um pincel. Um pincel bastante bom, sai agora. Eu comprei este kit para o exame, porque dá para as aguarelas, se tiver só meia dúzia de cores, eu vou ter que estar a misturar as cores todas para estar a fazer uma cor. O que isso é bom, quando se está em casa e se tem tempo para fazer a cor que se quer. Agora, quando se está no exame e só se tem uma hora para fazer um desenho, isso aí já não é tão bom. Já é uma vantagem, uma rapidez, já não tenho que perder tanto tempo para fazer mistura de cores. Os meus bebés. Não estou a conseguir lidar com estes pastéis de óleo, estou a falar a sério. Traz 24 cores. As cores são mesmo lindas. A textura deles são uma coisa inexplicável. Eu sempre gostei até de usar pastel de óleo, mas eu sempre usei uns baratuchos, tipo os mais baratos que tinha na papelaria ao lado da minha escola. E então, quando eu experimentei este aqui, eu risquei numa folha e fiquei tipo... Eu parei este lá fez a aguarela. Da Farber Castle. 24 cores de... Eles aguarelam como uma maravilha, como um sonho. Eu estou apaixonada por eles, isso é sincero. Eu estou a falar pela minha devida opinião. Por fim, uma caixa de 36 cores de lápis de cor dos policromos. É dos policromos, não é? Dos policromos! Como eu não sabia que lápis de cor escolher e via os artistas que eu gosto no Youtube a usar estes lápis, eu decidi... Vou comprar-vos. Obrigada por terem visto o vídeo. Eu sei que a maior parte das pessoas este vídeo não vai testar nada e sairam no início do vídeo. Vou fazer o que fazer porque eu adoro pessoalmente ver este tipo de vídeos. Eu gosto mesmo muito de ver a opinião das pessoas em relação ao material. De saber se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Se é seguro mandar vir por um certo sítio, se não é seguro. Espero que quem tenha visto até agora, ao fim, que tenha gostado do vídeo, compartilhem. Tenham deixado o gosto. Pode parecer que não, mas subscreverem neste canal ajuda muito para realizar o meu sonho. Comecei a fazer este canal para o Youtube e apesar de ainda só ter quase 100 inscritos. Eu adoro e tenho fé neste canal, para ser sincera, porque descobri uma nova paixão na minha vida. Eu gosto muito de pensar no vídeo antes, de fazer o vídeo pô-lo em prática, depois no final editar, de ver depois o resultado final, de pôr no Youtube. Eu adoro, então obrigada por todo o apoio que me tenham dado. Espero que continuem a me dar todo esse apoio. Muito obrigada de coração. Tchau.